A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, hoje estamos aqui no restaurante Chicos, em Aires, uma zona muito bonita entre Palmela e Setúbal. E o chefe Joaquim Crato aceitou aqui o meu desafio para fazer-nos esta pequena entrevista e para nos preparar um dos seus pratos de cozinha de autor. Chefe, quem é o Joaquim Crato? Nuno, Joaquim Crato, se eu tivesse que classificar Joaquim Crato, classificava-o como uma pessoa como um sonhador, um apaixonado pelo que faz, um trabalhador incansável e que nunca desiste, nunca vir a cara à luta e procuro o sonho e vai atrás do sonho até o atingir. Porque o sonho não acaba, não há impossíveis, não há o deixar de acreditar, a palavra nunca não faz sentido e eu tenho não sei se é um defeito ou se é o que é, seja o que for, mas lá está. Se alguém diz que eu não consigo, nunca mais ouço, não quero saber e vou atrás. E foi assim que entraste no mundo da gastronomia? Foi assim que eu entrei no mundo da gastronomia. Eu entro no mundo da gastronomia muito cedo, os meus pais abriam um restaurante quando eu tinha 16 anos, se não estou a erro. Fiquei sozinho em casa e tive que me desembaraçar e logo aí percebi que era uma coisa que eu gostava, não era um rapaz de agarrar um telemóvel e mandava em Pisas, não. Na altura de entrar para a Universidade propôs-se logo aí e havia já um bichinho de ir para o Estoril, para a Escola da Hotelaria do Estoril. Não se propôs porque na altura era a saúde, a saúde é que estava em Berra e as pessoas para o futuro estava muito virado para a saúde. Então eu entrei, adiei o sonho por um bocadinho e trabalhei e fui estudar para o Estoril. E assim foi. Assim que vejo que a minha vida está minimamente arranjada, faço os testes para entrar na Escola do Estoril e pronto, e assim começou o sonho. Eu sei pela conversa que tivemos que correu bem o curso e que... Sim, o curso correu muito bem. Acabei o curso com distinção, com diploma de mérito. Lá está. aquilo para mim tornou-se uma coisa muito fácil porque era uma coisa que eu fazia com amor. Não era chato ir para as aulas, não era o primeiro a chegar, era o último a sair. Apesar de morar no Barreiro, levantei-me durante um ano e meio sempre às cinco da manhã. Ainda fiz um ano de curso em prótese dentária e mesmo assim era sempre o primeiro a chegar, era o último a sair se fosse o caso. E pronto, foi uma coisa que eu fiz com muita facilidade e que adorei desde o princípio ao fim. Foi uma coisa que, como diz, foi limpinha. E o que é o restaurante Chicos e qual a tua missão como chefe de cozinha aqui do restaurante? O restaurante Chicos é um restaurante familiar, é um restaurante do nosso conceito que tenta abranger o máximo de pessoas possíveis, o máximo de classes sociais, tanto para o trabalhador do dia a dia que vem ao prato do dia, como depois à noite a família, ao fim de semana as famílias mais completas. Vem uma família, nós temos um bacalhau, nós temos um bife, se as crianças quiserem uma pizza, têm uma visa. E conseguimos assim reunir as famílias e dar-lhes o que elas querem. Portanto, normalmente as pessoas aqui não têm dificuldade em escolher o prato. Ok. Consegues ter um conceito um bocadinho mais evoluído para se os pais quiserem procurarem algo mais... Sim, nós conseguimos. E depois eu, como chefe, e tenho sempre aquela tendência de dar o elão ao prato, uma pessoa tentar sempre fazer uma brincadeira ou uma sobremesa ou mesmo num prato de bacalhau a gente a levar a coisinha, termos cuidado nos empratamentos, nunca descolorando o sabor, como é lógico, principalmente o sabor tem que estar lá sempre. É um restaurante que, como eu disse anteriormente, levamos na segunda emenda. As emendas estão sempre a tentar fechar o ciclo o mais possível. Vamos sempre entrezindo um pouco mais a cozinha tradicional portuguesa, que era uma coisa que não tínhamos muito. e pronto, e passo a passo as nossas emendas vão tentando aglomerar as nossas ideias, de modo a que seja o restaurante que eu, como chefe, tenho na minha cabeça para ele. E estando aqui num sítio em termos de localização geográfica, que até é bastante rica em produtos naturais daqui da zona, também procuras incorporar esses produtos naturalmente? Nós, isso é o sonho de qualquer chefe, o sonho de qualquer chefe é nós conseguirmos trabalhar com tudo o mais fresco possível, e aqui, como o Nuno diz, temos acesso a isso. Nós, em termos de vinho, a nossa garrafeira é composta maioritariamente por vinhos da região e produtores locais. Quando passamos para a cozinha, tentamos tudo o que é base de saladas, tudo o que seja a base de frescos, tudo o que seja a base de proteína, ser o máximo possível daqui. Esse é o meu sonho e daí eu estar a dizer de nós passo a passo nas emendas, quando eu digo chegarmos às cozinhas tradicionais portuguesas, chegarmos a uma emenda, é isso mesmo, é conseguir cada vez mais trabalhar com produtos frescos, principalmente aqui da nossa região, que é uma região riquíssima, seja em vinhos, seja em proteína, seja praticamente em tudo. Temos o mar aqui a dois quilómetros, o peixe é uma coisa que nós aqui não utilizamos muito, mas com as novas emendas essa é a ideia, será sempre trazer mais qualquer coisa, mas tem que ser um trabalho gradual, não podemos mudar o conceito de todo, porque o nosso conceito é um conceito, eu posso dizer que é um conceito vencedor, portanto tudo o que entre tem que entrar sempre com um certo cuidado, e depois muitas das vezes na emenda a seguir sai, porque não corresponde e nós começa logo um trabalho, que é um trabalho contínuo, há para por novos pratos de moda, sempre a chegarmos ao gosto do cliente e àquilo que ele quer. Eu sei que o teu conceito de cozinha vai um bocadinho para além daquilo que é a emenda habitual dos chicos, e que as pessoas têm de procurar um bocadinho pela tua cozinha de autor, e também foi isso que me cativou e que me levou ao convite, porque de facto os olhos também comem e os teus pratos de cozinha de autor são lindos de ver, e cálculo que de comer também, e o meu convite vem um bocadinho neste sentido de aliarmos duas formas de arte, a culinária, que é algo que eu compreendo bem porque o meu pai também é chefe de cozinha, com a parte da fotografia e mais tarde depois iremos falar sobre a fotografia de cozinha, que é como uma fotografia de produto, digamos assim, mas dedicada à culinária, mas o que é este teu conceito de cozinha de autor e como é que as pessoas podem chegar até ti e vir provar essa tua vertente? A cozinha de autor, lá está, é um bichinho que eu tenho dentro de mim, o meu conceito de cozinha é um conceito diferente do restaurante, mas antes desta cozinha de autor há um enorme amor por tudo o que é comida, portanto eu trabalho neste conceito, aqui no restaurante Chico com todo o prazer e com toda a dedicação, mas nas horas mortas, ou seja, quando o resto da equipa sai, o bichinho... Tu ficas a criar. O bichinho vem e fica a criar, porque se eu não conseguir criar não faz sentido, abre a porta dos frigoríficos, vejo o que é que há, o que é que não há, se for preciso vou a buscar porque durante a noite estive a pensar naquele prato e tem que ser feito, porque ele tem que sair, às vezes nem sempre sai bem, mas esses também depois não são fotografados, mas sim, é um sonho e até eu próprio tenho ficado um pouco surpreso com a aceitação que tenho tido nas redes sociais, pela cozinha de autor, mas o que é um facto é que sim, tem havido muita aceitação e a minha maneira de explicar isso é a maneira como eu faço as coisas, porque eu olho para o prato, o prato está vazio e eu na altura quando crio um prato ou uma sobremesa, eu tento contar uma história, ou que eu já vivi, ou que eu estou a viver num momento ou que eu gostaria de viver, portanto, e talvez a aceitação no Facebook seja isso, seja, eu acho que consigo passar às pessoas os meus sentimentos, acho que as pessoas ao olharem para o prato eles vêem, pá, o Joaquim hoje está nervoso, ou o Joaquim hoje está muito sentimental, ou... Acaba por ser um reflexo daquilo que estás dizendo. Exatamente, a minha cozinha de autor acaba por ser um reflexo da pessoa que eu sou. Em relação às iguarias serem provadas, elas podem ser provadas aqui no nosso restaurante, por reserva, porque são pratos que exigem muito mise en place, ou seja, exigem muita preparação, e eu não posso, uma pessoa chega aqui e diz, chefe, vi este prato, pode-me fazer para hoje à noite. Não, é completamente impossível, mas sim, se a pessoa quiser, pode já fazê-lo. Aliás, na Nova Imenta, que entrou em já dois meses, já não é assim bem nova, mas... Já nós temos lá uma parte onde diz menu degustação, onde a pessoa pode, por reserva, pedir, e normalmente eu gosto, se me o pedirem, não há nada ali pré-definido, não há nada. A pessoa se chega, senta-se e eu, o que estiver ali, há de sair. Ou seja, se eu estiver bem disposto, vai um prato, vai uma sobremesa super doce, vai tudo cheio de flores, se eu estiver mal disposto, lá vai umas patas de garanguejo, lá vai umas coisas a revelar que a coisa não está muito certo. Mas pronto, mas vai sair algo especial, porque não há coisa mais nobre do que nós alimentarmos uma pessoa. Ainda por cima, tanto a pessoa a pagarmos para nós estarmos a alimentá-la, e nós temos de ser surpreendentes, nós temos de ir de acordo ao que a pessoa quer, e depois ao longe, ver os olhos da pessoa e ver que quando ela mete aquela agrafada na boca, conseguimos. Ok. E então, Joaquim, o que é que nos vais preparar hoje? É assim, eu hoje, hoje, portanto até temos sorte, porque eu não estou bem disposto, tentei preparar dois pratos, uma sobremesa e uma proteína, com produtos da nossa região, não só aqui de Palmela e Setúbal, porque quando olho aqui para a nossa região, apanho sempre a Azeitão, que é uma zona também muito rica, e eu sou um apaixonado por tudo o que seja da Arrábida, tudo o que seja ali naquela zona. É a minha casa, é onde eu me sinto bem, é onde eu muitas vezes vou pensar, e acho que é uma coisa linda que nós temos aqui. E pronto, se nós começarmos a subir pela Arrábida, nós vamos por aqui pela Estrada Nacional, passamos de Setúbal, e se descermos do outro lado estamos em Azeitão. Portanto, toda esta região é uma região que me inspira e que eu gosto de fazer. Portanto, os pratos vão nascer daí, a sobremesa vai ser algo que eu inventei de ontem para hoje, que é uma mistura do nosso conceito, que acaba por ser um pouco italiano, com o português e aqui o regional, que é uma panna cotta de ovos molhos, que vai ser servida com gelado de arroz doce, e com proteína. Temos aqui muito perto também uma terra que se chama Quinta do Anjo, e que é muito conhecida aqui por termos uns borregozinhos. E eu então vou fazer um carré muito simples, com uma esmagada de batata, e finalizado com um molho, que foi feito através dos ossos do borrego, e com o velhado de uma amêndoa torrada, e penso que vai funcionar. Ok, Joguinho, vamos para a cozinha e vamos tratar disso. Ok, com força. Obrigado. Vamos começar a nossa preparação do carré. Vamos colocar um pouco de azeite. O carré foi arranjado ontem. Esteve a marinar em alho, azeite e alecrim, e agora basicamente o que nós vamos fazer é selar a carne. É aqui que começa a construção do nosso molho. Todos os sucos que vão ficar aqui vão servir de base para o nosso molho. Vai ser um molho simples. Só com os sucos da carne. E com um preparado que foi feito previamente com os restos que saíram do borrego. Enquanto o borrego acaba de selar, vamos buscar aqui um containerzinho para pôr no forno. Já temos a carne bem seladinha a todos os lados. Vamos retirar a panela. Vamos regar o fundo com um fiozinho de azeite. E vamos pôr no forno. Arescentar os cogumelos portobelo, que nascem perto daqui. Vamos salteá-los ligeiramente. Arescentar os cogumelos. Que foi preparado, que é um molho feito à base de legumes. E com os ossinhos, com os desperdícios que nós tirámos para arranjar o carré. Deixamos reduzir um pouco. Finalizado. Arescentar os cogumelos. Arescentar os cogumelos. Arescentar os cogumelos. E está. Arescentar os cogumelos. Arescentar os cogumelos. Arescentar os cogumelos. Arescentar e as cogumelos. I torná-los ferrítos. Arescentar os cogumelos. A ideia desta sobremesa é a pessoa quando der a colherada, a ver a explosão do ovo. E era uma sobremesa que podia ir para a mesa, que se calhar enganava muita gente, fazia um fustrolado. O borrego deve apresentar uma cor rosada no interior. E está simplesmente perfeito. Portanto, vamos começar o empratamento. O empratamento é uma coisa que, no meu caso, surge na altura. Vou preenchendo o prato de acordo com aquilo que eu estou a sentir e de acordo com aquilo que os meus olhos acham que faz lá falta. Isto é a nossa esmagada de batata. É simplesmente uma batatinha cozida com pele, depois tira-se a pele. Aromatiza-se um azeite com um alhinho. Nós, no nosso caso, deixamos no forno a lenha de uma noite para a outra. Depois envolvemos a batata esmagando ligeiramente, de modo a ficarmos com o grumo uniforme. Vamos colocar o nosso borrego. E agora vamos finalizar o nosso prato com o nosso molho. E vamos finalizar tudo com a nossa salsa. E este é um bocarré esmagada de batata. Matzzi. Vamos finalizar com a nossa bola. De arroz doce. O uso das mãos é inevitável. Às vezes, simplesmente tem mesmo que ser. Vamos finalizar com um toque de canela. A nossa folha. E algo que aparece quase em todos os meus pratos, se não em todos. O amor perfeito, tem uma explicação fácil. Que é o que eu sinto em relação à cozinha. Acho que eu e a cozinha temos... Uma relação de amor perfeito. Bem, agora que o chefe Joaquim Crato nos presenteou com estas lindas criações, isto põe-nos um problema que temos de resolver bastante rápido. Que é o facto de os elementos que estão no prato, nomeadamente o gelado, vai começar a derreter e por isso nós temos que rapidamente o fotografar. Aqui estamos num ambiente com uma luz bastante difusa, temos aqui assim a parte fora do restaurante onde temos esta mesa montada e que já estamos ao entardecer e que estamos à sombra, digamos assim, do restaurante. E por isso isso dá-nos uma luz muito difusa. Vou começar por fotografar com luz natural. Um problema que este tipo de situação nos causa também é que normalmente nós queremos ter uma profundidade de campo bastante grande. Porque queremos que todos os elementos no prato estejam focados. E por isso vou usar uma abertura mais pequena. Vou usar entre f8 e f11. E o que isso vai me fazer é que vou ter uma velocidade de obturação bastante baixa. E se vocês não tiverem um trigger ou um cabo disparador para fazer a vossa máquina disparar, podem pôr a máquina com o timer ligado e assim desse modo não fazem com que a máquina treme para tirar a fotografia. Outra coisa que eu estou a tentar é fazer uma fotografia onde apanha quer o prato, quer o nome do restaurante lá ao fundo na janela. Isto é como se fosse um retrato ambiental, ou seja, estamos a enquadrar o prato no seu ambiente natural, no sítio onde ele foi criado. E isso faz com que um sentido de contexto, estamos a contextualizar aquilo que estamos a fotografar. O que não é uma fotografia de produto típica, mas que também é interessante do ponto de vista de registro fotográfico. Uma coisa que eu estou a tentar agora é usar as simetrias. Vou fotografar mesmo de cima, vou usar uma profundidade de campo um pouco mais baixa, de forma a ter velocidade de obturação para segurar a câmera na mão. E aquilo que eu vou fazer é tentar fazer uma fotografia onde vou ter o prato e os talheres de forma simétrica. E é uma boa dica é nós podermos usar as simetrias também neste tipo de fotografia. Aqui neste tipo de posições o Live View pode-nos dar uma ajuda preciosa para nós conseguirmos enquadrar mais facilmente aquilo que estamos a tentar fotografar. Vou fazer uma fotografia aqui do chefe que vai partir a panna cotta para nós vermos. Vamos vermos o interior e ao mesmo tempo eu vou aproveitar e vou fazendo o registro. Bem, agora viemos para o interior para fotografar o prato de borrego do chefe. E eu vi que aqui dentro tínhamos estes focos de luz muito bonitos e temos luz natural a vir aqui da janela que nós fotografámos lá de fora. E aquilo que eu vou fazer neste momento é, já fiz uma foto de forma a enquadrar o prato e termos este bonito fundo com os focos lá atrás. O que acontece é que esta zona toda do prato vai estar muito escura. Então o que eu vou fazer é usar o método strobist, ou seja, um speedlight fora da câmera que está numa sombrinha prateada invertida. O facto de usar esta sombrinha e não usar uma sombrinha translúcida é porque eu quero controlar o sepilo, quero manter este ambiente assim um pouco escuro e quero que a luz seja concentrada só sobre o prato. E por isso vou usar a câmera, o flash interno da câmera, para controlar aquele flash, aquele speedlight, e que vai me dar luz aqui sobre o prato. E é isso que nós vamos ver agora de seguida. Neste momento o que está a acontecer é que estamos a misturar luz ambiente, que está a vir da janela, um pouco de luz ambiente das luzes que está a vir lá do fundo, e estamos a dar um cheirinho de flash, que está em wireless TPL, e que está a fazer um bocadinho de luz de enchimento aqui sobre o lado da sombra. Uma coisa que também se faz com frequência é pôr a luz mais forte do lado de trás da fotografia, ou seja, o prato estar ligeiramente retroiluminado, e é isso que se nós fotografarmos daquele lado vai acontecer, é o que eu vou fazer agora, e vamos ter também a luz de enchimento do flash a vir deste lado para compensar isto. E vamos ter também a luz de enchimento do flash a vir da janela, E pronto, foram algumas dicas sobre fotografia de comida. Tivemos o prazer de estar aqui no Restaurante Chicos com o Chef Joaquim Crato. Espero que vocês façam uma visita aqui ao restaurante, pois vale a pena. Espero que tenham gostado das dicas que vos dei hoje. Vou deixar também aqui um link para a página do Chef, de forma a que possam também ver as suas obras de arte, os pratos que ele cria, e subscrevam o canal e façam um like na página do Chef Joaquim Crato. Obrigado e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho